Então esse aqui é o cilindro do nosso amigo Vanderson Martins, tá aí meu amigo. Passei um pouquinho ele, não pode passar, é 4 e 500, por que que eu passei? Para efetuar teste nele, que eu vou te mandar agora eu testando ele, beleza? Para mostrar que não tem vazamento, nada, eu vou gastar esse pouquinho de ar que está aqui. Galera, até 4 e 500, ok? Fala galerinha, esse aqui é um cilindro 500cc, Vanderson Martins, está adquirindo aí, está comprando um cilindrinho desse aqui. Comprando galera, comprando um cilindrinho desse aqui. Lembrando que ele parado na prateleira, ele baixa um pouquinho, é igual extintor, que todo ano você tem que ir lá calibrar o cilindro, não é que tenha vazamento, às vezes ele baixa um pouquinho lá. Lembrando que está na rifa também, esse cilindro de 500cc, mostra ali por favor, está acabando já galera, esses 500cc, leva certo tempo para fazer de volta. E não garanto quanto tempo que eu vou vender o de 500cc pelo preço do 450, olha o que eu tenho de 450 aqui, esses 450 aqui acumulado também serve para customização de carabinas, PCP, ok? Então eu estou fazendo porque eu estou pegando o mesmo valor, mas não sei por quanto tempo que ainda vai continuar nesse mesmo valor. Lembrando, por favor galera, pelo amor de Deus, saiba o que você precisa para comprar. Você comprar um cilindro desse aqui, para você botar numa R8, ou lá em cima, numa cascavel, ou numa caçadora, não serve. Só serve se for aquele tubinho fininho. E daí não adianta galera, você comprar um cilindro desse, ou participar da rifa, ganhar de repente, e querer trocar por outro. Não me adianta, porque se eu for fazer um negócio com você, eu vou estar perdendo dinheiro. Eu não chego a nem empatar, eu perco dinheiro. Então assim, saiba o que você está comprando. Você precisa saber quantas recargas dá na tua carabina, se ele é útil para a sua carabina. Mesma coisa, 6 litros a aço, tudo. Para fazer uma pequena comparação, você compra uma Ferrari, numa loja de Ferrari. E aí você vai lá e mora numa estrada que tem que pegar 50 quilômetros de estrada de chão. O vendedor não tem culpa de você ter comprado uma Ferrari e querer andar numa estrada de chão. Então você tem que saber o que você tem que comprar, tem que comprar uma caminhonete. Então assim galera, muitas pessoas às vezes vêm, Pô canalha, mas eu comprei, e hoje eu não vendo mais esse cilindro, sem saber qual que é a carabina da pessoa. Mas pense na dificuldade. Cada dia lança 10 modelos de carabina, e eu tenho que saber fazer a conta, quantas recargas vão dar. Eu vou dar uma estimativa para você. Eu acho que vai dar entre 2, 3 recargas. Eu acho que vai dar entre tanto. Mas você tem que ir atrás disso, você que tem que ir atrás do que você quer. Então você tem que saber o que você está comprando, beleza? Tem gente que comprou no Mercado Livre, ou comprou em algum lugar, e para a R8. E já dominando, eu quero comprar e tal. Então você tem que perguntar, ter humildade de perguntar, Será que serve para a minha carabina? Se você não tem conhecimento, pergunta, eu vou tentar te ajudar. Só que eu não posso falar números exatos. Muitos clientes meus sabem disso. Pessoas que estudam PCP. Que o cara sabe que tem temperatura, que influencia. Tem tudo que influencia. Então eu não posso falar, vai dar tantas recargas precisas. Não existe fórmula que dê exato. Então cada carabina, tem carabina que dá 80 a tiro. E tem carabina que você compra que não dá, dá 70. E está tudo idêntico, igual, muda. Então assim, tenha certeza do que você vai comprar, antes de você comprar. Imagina o transtorno de eu pegar, mandar um cilindro para você. Ah, não quero mais. Não deu certo. Teve um cliente que depois de um ano, veio falar, ah, não serve e tal para a carabina. Pô galera, isso aí vai desanimando a gente. Desanima. É de jogar a gente para baixo isso aí. Então assim, eu tento vender somente o que a pessoa precisa, não o que ela quer. Teve cliente aqui que sabe quem é. Dois clientes já vieram comprar fibra de carbono comigo de 9 litros, tendo 6 litros aço. O cliente vem aqui a cada dois anos. Falei, para que você quer se você nem usa? O cara chegar e me dá um abraço. Falei, ô cara, você fez economizar dinheiro porque eu não precisava. Então compra o que você precisa para a sua carabina. E outra coisa também. Pesquisa, galera. Está inundado o mercado com coisa aí que pode te dar problema. Tem cliente aí vindo que já veio aqui com um cilindro. Ô, comprei na concorrência tal, 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 tal. Não tinha dinheiro. Fui lá e peguei esse aqui. E daí eu tentei ainda dar uma arrumada na torneira. Por exemplo, o cliente da Lapa. Gente infiníssima. Pessoa de uma educação assim fora de série. Hoje me manda, ô, que estragou, cara. E agora? E agora vai ter que botar uma torneira nova. Então assim, não se iludam com preço barato. Não existe almoço grátis. Beleza, galera? Quer qualidade? Tem que pagar o preço. Qualidade? Eu sei que existe produto bom e barato. Você tem aquele bom e barato? Não. Eu tenho produto de valor. Produto bom, de qualidade. Beleza? Obrigado.